No Maia Nada, Soludade Sim, hoje eu sou mais que moça Minha cara é mesmo que estou sem força E mexer devagar e fazer viajar e brincar bem como faz O que eu não quero ser, pois não me diga que estou maluco Mabere kutipa, nengaji kumba kumba Pina jitewe notifica, norigoni super incidentifica Confiso quando tudugo me so, awe naso geria tipega Tipo vai, tidexa, apla noti sentire maji Agora já na wakwento maji Pasarundi e sentirei maimingarapo Mesfente so, wek Mas que moça essa Me sinto que já estou envenenado Mas que moça essa Me sinto que já estou envenenado Mas que moça essa Me sinto que já estou envenenado Mas que moça essa Me sinto que já estou envenenado Mas que moça essa Si, hoje eu sou mais que moça Na cara é mesmo que estou sem força Mas mexer devagar e fazer viajar e brincar bem como faz O que eu não quero ser, pois não me diga que estou maluco Maberegutsi banengajikumbakumbak Pinajitewe notifica, norigoni super incidentifica Confiso quando tudugo começou Apenas o queria te vega Esbovar, te deixar, pra não te sentir é mais Agora já não aguento mais Passar um dia sem te ver Mas me engaravou, me enfeiteçou Mas que moça essa Me sinto que já tô envenenado Mas que moça essa Me sinto que já tô envenenado Mas que moça essa Me sinto que já tô envenenado Mas que moça essa Me sinto que já tô envenenado Mas que moça essa Me sinto que já tô envenenado Mas que moça essa Me sinto que já tô envenenado Mas que moça essa Me sinto que já tô envenenado Mas que moça essa Me sinto que já tô envenenado pro dia Mais que moças Mais que moças Mais que moças Mais que moças